Olha aí gente, mais uma boa notícia na área da saúde. Agora em relação ao SAMU, nós estamos entregando esta base, nesta residência onde será a base do SAMU aqui na Zona Norte, ao lado da UPA, em frente à UPA Zona Norte. Antes eles ficavam em um pequeno espaço, um pequeno quartinho ali no PAC que fica ao lado da UPA. Agora nós temos condição de um espaço agradável, arejado, amplo, com alojamento feminino, alojamento masculino e oferecendo dignidade a mais para esses nossos servidores valorosos que a ação deles é salvar vidas. Eles têm o nosso respeito, o respeito da população e a Prefeitura está presente, então oferecendo melhor condição de trabalho e melhor condição de vida para os nossos integrantes do SAMU.